E agora ela já tá aqui junto comigo, minha querida Fran Borges, pra gente falar sobre tendências de cortes aí pra 2021, né? Os cabelos sempre tem que tá na moda, né Fran? Com certeza. Gente, Fran é maravilhosa. Que felicidade ter você no programa, Fran. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Nossos telespectadores também agradecem sempre o seu trabalho, a sua energia boa e as suas dicas pra gente. Eu que agradeço. Que coisa boa, gente. Ó, mas antes da gente conversar mais ainda com a Fran, a gente preparou aí um VT com as mudanças de estilos de algumas celebridades durante 2020, 2021 aí, já tentando dar aquela repaginada. Ou quem sabe até mostrar tendência, né Fran? Porque também tem muito disso. Então, bora lá ver. Muitos famosos não são nada apegados apenas com um tipo de visual e mudam sempre que querem dar uma repaginada. É o caso da atriz Larissa Manoela, que decidiu deixar de ser loira e entrou em uma jornada da qual não sairia mais o ruivo. Pra mudar um pouco mais, a jovem colocou uma aplique e aderiu ao time das franjas. Quem também deu uma repaginada e saiu do cabelo curto e preto foi Manu Gavassi. Depois que saiu do Big Brother Brasil 20, deu início a uma série de novidades capilares, se tornando loira platinada. Já Mônica Iosi saiu do platinado e resolveu voltar a ser morena novamente. As mudanças não pararam por aí, viu? Ela decidiu também cortar os fios na altura do pescoço. E aí, qual estilo vocês gostaram mais e qual mudança vocês fariam pra dar um up no visual? Coisa linda, Tati! Linda a sua edição! Obrigada, tá? Maravilhosa! Tati, nossa editora aqui, que faz parte também da equipe Revista Meio Norte, né? Ó, hoje a gente vai abrir uma enquete, Fran. Vamos abrir uma enquete. Eu quero que vocês aí de casa participem, tá, gente? Vocês vão mandar mensagem pra gente apenas utilizando a hashtag, né, Júnior? Cabelo curto ou cabelo longo? Qual estilo você mais gosta? Hashtag cabelo curto ou longo? Desse jeito aí você vai colocar pra gente, tá? Ó, qual estilo de cabelo você mais gosta? Participa, gente! Tô adorando isso, ó! A resposta é só assim, hashtag curto, hashtag longo, tá? Que é pra gente poder contabilizar aqui direitinho e você tá participando do programa junto com a gente, tá? Vai ser ótimo aí ter a sua participação. Cuida! Manda mensagem aí com a hashtag pra gente, no finalzinho da nossa entrevista, colocar aqui o resultado, tá? Bom, e agora vamos falar com a Fran. Fran é a nossa especialista, né? Em cabelo, cor, corte. Fran, resumindo, quais as tendências aí que vai chegar pra gente nesse ano de 2021? Olha, Stefano, em 2021 veio com os cabelos volumosos, os cabelos ondulados, né? É isso! Deixa eu botar meus volumosos aqui! Os cabelos ondulados, veio com esses cabelos desconectados, né? Você fez a pergunta aí, curto, longo? Muitas mulheres gostam do cabelo longo, mas você pode ter um cabelo longo com corte, né? Um cabelo bem desconectado, um franjão... Porque às vezes as pessoas não sabem fazer... Tem um cabelo longo, mas não tem aquele corte, né? Fica aquela coisa lê, 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 lê. Fica aquela coisa muito... Isso! Aí a tendência é exatamente esse cabelo mais desarrumado, né? Esse cabelo com ondas, esse cabelo com franjas... Fran, eu tô na moda, então? Tá! Tá na moda, gente! Eu tô na moda! E eu nem sabia a prestação, mãe! Tá na tendência! Tá na tendência, mãe! Com mais volume, né? Uma tendência mais natural, as pessoas estão buscando muito isso agora. E 2021 veio com tudo. Essa tendência mais natural, essa tendência de cabelos mais, realmente, volumosa. Ele liso, né? Ele, lógico, o que ainda tem muita gente usando, nunca sai totalmente, né? Eu tô vendo que as mulheres hoje em dia estão procurando pela praticidade, né? Tipo, a naturalidade junto com a praticidade, não esquecendo também da beleza, né? Da beleza, isso. Até porque praticidade, naturalidade também requer os cuidados, né? Então, assim, e esse cabelo, isso tá falando, esse cabelo mais desconectado, esse cabelo com mais volume, ele acaba sendo um cabelo que requer cuidado, mas eu creio que mais prático. Você pode, com a orientação de um bom profissional, você pode tá arrumando ele em casa também, porque essa pandemia trouxe muito isso, né? Muita gente tem que arrumar o cabelo em casa. Lógico, o que eu sempre falo, você deve sim procurar um profissional, ter a orientação. E no salão, eu sempre falo, mesmo minhas clientes de cabelo natural, eu recomendo que elas vá, pelo menos uma vez no mês, fazer o tratamento também no salão. E os tratamentos de casa têm que ser acompanhados pelo profissional. É porque, como se fosse, em casa é uma manutenção, né, Fran? Uma manutenção, é. Mas, assim, e como o nosso clima não ajuda muito, né? Aí, a água, o mar, a piscina, tudo isso, os agentes naturais, eles também danificam o cabelo. Por isso, muitas vezes, assim, nossa, eu não faço química no meu cabelo, ele tá muito ressecado. É porque os agentes naturais também ressecam. Por isso, mesmo quem tem o cabelo natural, precisa ter a orientação do profissional. Gente, a Fran fala de Fran, você fala assim, tipo, cabelo natural é sem química, né? Sem química, sem tinta, sem alisamento. Sem alisamento, é. Mas, e muitas vezes, a pessoa também usa só tonalizante. Aí, por ser uma química mais suave, pensa assim, ah, eu só uso tonalizante. Aí, acaba não cuidando corretamente e, de repente, o cabelo está ressecado, quebradiço. E eu sempre falo, né? E o prevenir é a melhor forma. Então, tem que procurar o profissional e tem que, sim, fazer a prevenção, lavar corretamente, fazer a hidratação. Hidratação. A nutrição. Ó, gente. Tem se falado muito, não sei se você observou, principalmente nessa pandemia, eu já falava antes, que eu sou uma cabeleireira, eu gosto muito de incentivar as clientes a tratar o cabelo. E hoje, escuto muito o cronograma, né? Cronograma. Que é exatamente esse cuidado e devolvendo o que o cabelo precisa. Hidratação, nutrição, reconstrução. Por isso, eu repito, tem que ter um acompanhamento profissional. Porque, às vezes, uma amiga... É só o que tem, né? A amiga usou um produto de reconstrução, né? Rico em queratina e, ó, deu super certo no cabelo dela. Aí você usa e dá errado. Aí fica só a farofa. É a história do corte também, né? Eu sempre falo, olha, corte, também tem que procurar o profissional. Eu corte. Fran, o meu roxo não combina com cabelo de franja. Às vezes, sim, porque existe muito tipo de franja. Tem uma franja reta, tem roxo que não combina com a franja reta. Tem a franja desconectada, tem a franja de degradê. Aí, Fran, depois eu quero que a gente fale disso aqui. Tem aquela franjinha que o pessoal fala, né? A franja sobre posto, que é aquela franjinha fininha com aquela mais em cima pra dar aquele epa, né? No visual, dá ele tchan. Então, assim... Gosto. Quando você vai no profissional que entende, você com certeza vai ter o corte que combina com o seu corte, o resultado que você espera, que você deseja. Porque às vezes acontece, você vê um corte, uma franja, um desconectado, numa atriz. Aí você leva, ele corte pro cabeleireiro. Ele precisa entender se aquele corte combina pra você, né? Combina. Gente, aqui você tá vendo as dicas da Fran hoje. Hoje a Fran trouxe, assim, dicas variadas pra gente, mas ela vai estar sempre presente aqui, especificando muitos os tratamentos, produtos e como você deve usar determinado cabelo. Mas lembrando que a gente tá com uma enquete aí de que cabelo você prefere, longo ou curto? Então coloca, hashtag longo, hashtag curto. É o primeiro dia que a gente tá fazendo aqui na nossa enquete. Então participa, cuida. Bom, e no salão da Fran, na Fran Cabelos, você faz tudo, né, Fran? Fazem. Cabelo, maquiagem, tudo. Cabelo, maquiagem. Eu tava conversando com a Fran, que hoje a gente vai ter a participação de uma lindona aqui, que é a Madu Teixeira. Ela tem apenas 10 aninhos de idade e já manda super bem na maquiagem. A Fran tava dizendo, isso é fã na mulher e quando a gente tinha 10 anos por aí, nós só fazia o patati patata na cara da gente e a gente sabia fazer absolutamente nada. Não, nem o batom não passava direito. Mas a Madu sabe, Fran, vamos conversar com ela? Vamos lá. Madu, bom dia, princesa. Bom dia, gente. Bom dia, Stefânia. Olha só! Tá vendo que energia gostosa dessa princesa? Mostra ela aí pra mim e pra Fran, gente. Quero ver a Madu. Tô curiosa. Curiosíssimo pra ver a Madu. Não tô vendo. Tá ajeitando aqui pra me ver a Madu. A gente vai conhecer essa princesa e ela vai conversar. Madu, já tô te perguntando aqui. Olha aí a Madu! Olha que linda! Olha aí, Fran! Linda! Gente, olha só que princesa! Madu, a gente já quer saber, eu e a Fran, tá? Como foi aí que você começou essa inspiração na maquiagem? Conta pra gente! Stefânia, desde pequenininha eu já adorava maquiagem. Daí eu pegava os batões da minha mãe e já passava em mim, né? Ela se maquiava naquela época. Daí, quando a gente veio pra cá, ela já tem um tempo que ela tem problema de visão. Então, eu ficava muito desanimada, não tinha nada pra fazer. Na pandemia, a gente só ficava dentro de casa. Então, foi uma forma da minha mãe me ajudar pra mim não ficar assim, tristinha. Ai, que coisa linda, hein, Fran? Maravilha, gente. Maravilhosa. Ó, Madu, eu tô aqui com a Fran, que ela é cabeleireira, tá? Especialista também em cabelo, maquiagem, tudo de beleza, né? E ela tava dando parabéns pra você aí, pela sua desenvoltura, tá? E eu já tô querendo saber aí um pouquinho sobre o futuro. Tudo bem que o futuro é um pouquinho certo, mas você pretende seguir aí essa linha de beleza, maquiagens e tudo mais? Obrigada, Fran. Bom, eu pretendo sim, e eu tô me esforçando muito. É, Madu, tô apaixonada por você, Madu, olha só. E, Fran, eu acho que eu já vou querer que ela venha aqui pra gente marcar pra ela maquiar eu e você. É, eu vou querer, né, Madu? Vai ter que maquiar a gente. Madu, agora conta pra gente o que você acha mais difícil aí pra fazer na make. Olha aí, gente. Olha, o que eu acho mais difícil é, na verdade, o olho. É isso. É o olho, Madu? Por quê? Por quê? Me conta. Porque é uma coisa delicadinha, tem que deixar perfeitinho, porque senão não fica aquele olho bonito, né? Aham, mas olha só, Madu, tô encantada com você, viu, Madu? Tô encantada. Você realmente é uma princesa. Tô vendo aqui as suas makes aqui na nossa telinha, tá? Eu já tô vendo que você tava maquiando algumas pessoas, você já tá começando a maquiar também outras pessoas? Sim, tô maquiando, sim. Já tá maquiando? As pessoas já estão te procurando? Eu já maquiei o cliente e já maquiei a Ana Mello. É, já? Olha só. Sim. E eu tô vendo que você tá aí, é toda maquiada. Chega mais um pouquinho pra gente ver um pouquinho da sua make. O que você preparou pra gente hoje? Eu preparei o olho, ele é nude. E eu fiz a sobrancelha bem pretinha e a pele, ela foi... Eu não fiz com pó banana, eu fiz ela com pó, porque tem várias técnicas de pele. Que maravilhosa! Olha, Madu, eu vou fazer o seguinte, eu e a Fran. A Fran não vai demorar a voltar no programa e a gente já quer convidar você pra vir aqui ao vivo, tá? Tô sabendo que você morava em São Paulo, tá morando há pouco tempo aqui em Teresina, é isso? Eu tô morando aqui em Timão faz dois anos. Dois anos, né? Aí eu tô vendo que você também gosta de cabelos, né? Adoro cabelos, acho lindo todo tipo de cabelo. Olha, pois eu quero que você venha aqui, adorei conhecer você, tá? E já vamos marcar o seu retorno aqui ao vivo junto comigo e a Fran. Isso. Tá bom, Stefania, já me segue lá no Instagram. Pode deixar, não só eu, mas a Fran e todo mundo que tá acompanhando o revista Meu Norte hoje. Segue lá a Madu maravilhosa, tá gente? Segue a Madu no Instagram. Já vou seguir, Madu. Beijo. Beijo. Beijo, Madu. Ai, que fofa. Gente, a Fran. Tá eu e a Fran que encantada com a Madu via a gente, tá falando. Nossa, mas realmente essa geração, né? Não é? Que maravilha. Eu sou apaixonada quando eu vejo essas crianças que se interessam, né? Que se interessam. É, pela área da beleza, principalmente. Desde pequena. Desde pequena. E aí, como é a minha área, né? Eu sou apaixonada. Sabia que eu ia pegar pra hoje, viu? Sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu fico assim, encantada. Espero, eu desejo tudo de bom pra Madu. Ah, ó, e ela vai voltar com a gente aqui de novo. Bom, e a Fran separou, gente, hoje, algumas fotos pra gente estar compartilhando com vocês também aí, de algumas tendências, né? Que ela já deu uma pincelada aqui em algumas novidades, mas a gente também separou algumas fotos pra mostrar pra vocês. Solta aí. Ah, então. Sim, Fran. E aí, me conta. Esse corte, eu acho um corte muito lindo, mas a pessoa precisa ter um cabelo muito liso, né? É. Não, mas nem sempre, porque esse corte aí também dá pra usar ele onduladinho. Onduladinho, dá, sim. Ah, tá. E ele é um corte, na verdade, ele é tendência há algum tempo já, né? Eu acho que desde 2019, eu não sei, já tem algum tempo e ele não sai da moda. Não sai da moda, né? Não, é uma base reta. É prático. E dá sim, dá pra você usar ele liso e dá pra você usar ondulado. Eu acho que tem uma foto aí, ele mais onduladinho. Então, pode colocar a próxima foto, Júlio. Eu acho. Olha só, gente, adorei aí, olha só. Esse também tem mais ou menos o mesmo estilo, né? Mesmo estilo, só que aí ela tem uma franja, né? Que ela ama a franja, assim. E fica super bem, né? Olha, esse já é mais, ele já é mais no ombro. Ele é mais longo, é. Esse corte aí também você pode, ele é super prático. Dá pra você usar liso, usar ondulado. Nossa, Fran, eu vou falar do corte que tá lindo. Cacheado, quem tem o cabelo cacheado também pode fazer esse corte maravilhoso. Ah, eu vou te dizer aqui uma coisa. Achei o corte maravilhoso, mas me encantei com a cor do cabelo, viu? Tô até aqui, eu acho que tudo é assim, viu? É, eu acho que tudo é assim, viu? Bom, esse também já é o maior, né, Fran? O mesmo estilo, só mais reto, você vê que ele é menos desconectado, né? Eu ia comentar desse corte, que é um corte, que ele já é, como que eu posso dizer, esse corte é um corte que as mulheres que cortam o cabelo dessa forma, são mulheres que não gostam muito de ousar assim, né? Tipo, seguem o mesmo padrão, é isso? Isso mesmo. Seguem o mesmo padrão, né? Já se sente bem com esse corte e permanece, né? E permanece. Muito interessante. Vamos lá pro próximo, pode passar, gente. Ficou lindo aí nessa edição. Esse já é desconectado. Bem desconectado, é um corte também. Que você pode usar. Eu gosto desse estilo aí, mas um do lado até, né? Porque fica aquele estilo bagunçadinho que você falou, né, Fran? Ela também tem uma franja, você vê, ela tem uma franja bem desconectada. É bem legal. Gente, maravilhosa. Nossa, vamos ver mais um, tem mais um, gente? Tem. Olha, esse curto também. E esse tem uma pontinha na frente. E aí veio a Flávia Alessandra, né? Não sei se você viu, ela mudou. Ah, mudou? Ela fez um corte bem curto. Estilo esse aí, mais curto ainda, estão as mulheres mais ousadas, né? Bem ousadas. As mulheres mais ousadas. Gente, eu... Vai estar... É a tendência também. Eu vou confessar, Fran. Eu morro de medo de cortar o cabelo. Porque eu tive tanto problema pro meu cabelo crescer, que meu cabelo era entanguido. E depois que ele cresceu, aí eu fiquei com medo de cortar o cabelo. Eu tenho que dizer, meu Deus, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com isso. Mas o pior é que a gente tem que cortar pra crescer, né? Não, é. E assim, porque o crescimento, Chefani, vai muito também de alimentação, né? Vem tudo, né? Vem tudo junto. Então, assim, vocês falam, ah, meu cabelo não cresce, eu tenho que buscar a calça. Porque cabelo cresce, sim. Cabelo tem raízes, então cresce. Algumas pessoas falam sobre, né, mão, corta. Quando, ah, depois que eu cortei com fulano, ciclano, meu cabelo cresceu mais. Tinha que ver também, às vezes mudou a alimentação, tá tomando a vitamina. Então, assim, cabelo cresce. Pode cortar que cabelo cresce. Cresce sim. Meu Deus, eu tô com medo de chegar aqui amanhã com cabelo curto e loiros. E aí, Fran? Eu lhe indicaria, não, eu indicaria que você mantivesse esse tamanho, né? Tá ótimo o teu cabelo. Ó, o Júnior tinha que ser a besta. Eu ia só pra um iluminado, nem um loiro, não. Calma, Fran, calma. Olha aí, ó, calma. Que tá muito doendo, né? É verdade, Fran, adorei, gente. Vocês estão vendo, a gente conversa aqui, o tempo flui. Olha aí esse corte também, Fran. Esse iluminado é lindo, Fran. Olha só, não é loira, é só um cabelo iluminado. Ela tinha um cabelo castanho escuro, bem pesado. Às vezes a cor fica bem pesada, né? E aí ela... Deu uma leveza, né? Olha, esse corte aí também, ó, tá super... Não, tem esse lindo. Aí não precisa, gente. Às vezes, ah, eu não gosto de selouro, eu não quero selouro. A gente tem muitas cores aí, as cores quentes, tá super na moda, super pendente. A gente viu na nossa reportagem aí, mostrando... Esse cabelo aí tem iluminado. Tá iluminado, lindo. É um iluminado bem discreto. Então, assim, tem várias formas, entendeu? Tá aí, gente. Mas se você quer ter um cabelo diferente, eu acho que você, como a Fran falou, é essencial você buscar um profissional capacitado, né? Pra não fazer um nin de passarinho na sua cabeça. E não ter o arrependimento, né? E não se arrepender. Principalmente quando você vai fazer uma mudança, é a primeira vez que você vai mudar. É. Tem que... Olha, eu sempre, eu tenho... Eu passo 30 minutos conversando, mostrando, decidindo, pra... Não dá pra fazer as coisas sem pensar direito. Sem pensar. Vai se arrepender, isso não é conselho, gente. Então, procura o profissional pra definir o corte. E, ó, gente, e Fran, depois de feito, só apelando. É, principalmente corte, viu? Corte, você realmente tem que dar um profissional, tem que sentar, conversar, estar decidida. Quem me conhece sabe, eu estou falando a verdade, quando chega algum cliente lá, com cabelo longo e quer cortar curto, quer mudar, eu sento, converso, converso, mostra, né? Todas as possibilidades, né? E aí eu vejo, a pessoa está realmente decidida, eu vejo qual vai ser o melhor corte, né? Pra aquela cliente, aí a gente faz e com certeza é sucesso, a pessoa não se arrepende. E sai feliz da vida, gente. Sai feliz porque fez com segurança. A pessoa sai, vir pra um salão e sair, assim, realizada, é tudo de bom, gente. Salão pra mulher é a vida, né? Bom, cadê a nossa enquete? Eu acho que o pessoal ainda está se acostumando junto à enquete. Vamos lá. Ó, é hashtag curto e hashtag longo. Até eu estou me acostumando, Júnior, ainda, calma. Manda mensagem no nosso WhatsApp, 941-7777, tá? 941-7777. Fran, eu não quero que você vá embora agora. Quero convidar você a provar o nosso prato delicioso, que é a sua... E aí, eu vou começar. E aí, eu vou começar. Tchau, tchau.